Ah, 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 ah Isso é 22 Music pra caralho Pique praça 7, sexo na hora sexo Sexo e compromisso sexo Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente No bali, no bali, ela tá com a xereca pra gente Ela tá com a xereca, tá com a xerequinha Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, vai Taca xerequinha, delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente O GW tá com a xereca, sei que ela tá carente O GW tá com a xereca, sei que ela tá carente Ela tá com a xereca, tá com a xerequinha Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, vai Taca xerequinha, delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela tá com a xereca, delicadamente Coisa saliente, no bali, no bali, ela tá com a xereca pra gente Ela tá com a xereca, tá com a xerequinha Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, vai Taca xerequinha, delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, tá com a xerequinha Delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Delicadamente, vai Taca sério aqui, ah Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, ah Ei, 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 ei BH é nós que manda, porra Aí Meu nome agora é Zé Pequeno, porra Ah, 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 ah Vai 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 Vai